Por que se briga numa eleição? Não brigue com ninguém por divergência de opinião. A política do Brasil parece até coisa do cão. Provoca intriga com os amigos, bota irmão contra irmão, que viram até inimigos por conta dessa tal eleição. É briga de gente na rua pra defender uma posição, tomando as dores de um candidato como se fosse o seu bichinho de estimação. Que na maioria, depois que ganham, viram a maior decepção. Eu nunca vi ninguém brigar pra contratar um funcionário, que é o que o político devia ser. Mas no Brasil é o contrário. Você briga e vota num candidato que se eleito passa a ser o mandatário, com liberdade para gastar os impostos do nosso salário, da emprego a cabo eleitoral e a todos os correligionários, pra passar quatro anos mandando. Uns ficam ricos, outros milionários. E você que arrumou intriga com quem tava do lado contrário, vai passar quatro anos se justificando com a cara de otário. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!